Alô você! Seja muito bem-vindo ao canal Famoso Holandia. Aqui você confere as notícias mais recentes da vida dos famosos. Sejam eles da TV, cinema, música ou esportes. Então, antes de mais nada já deixa aí o seu like e também se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo. Mas antes, você já ouviu falar no ebook Receitas para Secar em 30 Dias 2.0. O ebook Receitas para Secar em 30 Dias foi um programa de emagrecimento muito vendido de 2019. E ele é um poderoso passo a passo para todas as pessoas que já estão caçadas em tentar emagrecer e não conseguir. Temos um ebook de Receitas Secretas mais ebook de desafio de 30 dias que estão funcionando com mais de 3 mil pessoas. Dentro e fora do Brasil. Imagine começar a ter resultados com 3, 5 dias. É o que algumas clientes estão tendo, mas não gostamos só de falar e sim mostrar e te ajudar a também chegar no seu resultado. Sim, os resultados são logo nos primeiros dias ou na primeira semana e te ajudaremos a atingi-lo com nosso suporte. O fato é que quando você iniciar a utilizar as receitas, seu corpo irá começar a passar por uma transformação incrível. Trazendo de volta a sua saúde e autoestima. Bora emagrecer? Bora secar a barriguinha? Não deixe de conhecer o livro digital através do link na descrição do vídeo. Após declaração de Mayara, Fernando Zor solta a alfinetada nas redes. Como você vem acompanhando aqui no Estrelando, Fernando Zor e Mayara terminaram mais uma vez o romance deles. Pois é, parece que os dois não conseguem realmente se entender e mesmo tentando diversas vezes, eles terminam a mesma quantidade de tentativas. Recentemente, Mayara fez um show ao lado de sua irmã, Maraisa, e acabou falando no palco sobre um possível chifre. Os fãs rapidamente começaram a criar várias teorias de que o sertanejo teria traído a cantora nesse último retorno deles. Após ver seu nome na boca do povo e repercutindo muito nas redes sociais, Fernando Zor se manifestou em uma página no Instagram fazendo um comentário sobre esse possível chifre e escreveu por lá. Só se ela está levando chifre de outro alguém, porque de mim não é. Vixe! Luciano Huck dança com a filha Eva durante final do Dança dos Famosos. Luciano Huck ensaiou com sua filha, Eva, para se apresentar durante a final da Dança dos Famosos. O apresentador Luciano Huck cumpriu sua palavra, e realizou o desafio feito por Fátima Bernardes, de dançar no palco do Domingão, durante a final da Dança dos Famosos neste último domingo, 03 de julho de 2022. Luciano aproveitou para realizar a apresentação junto de sua filha caçula, Eva, e teve um momento pai e filha com fofura. A grande campeã da temporada foi a atriz Vitória Streda. A vencedora beijou sua noiva no palco, e teceu um discurso comovente sobre como o amor pode curar e reerguer tudo. Ela celebrou com sua família e parceiro de dança no palco do Domingão. O desafio envolvendo Luciano foi lançado por Fátima Bernardes no início da temporada do Dança, em abril. A apresentação entre pai e filha foi a forma que ele achou para cumprir. Eva entrou no palco vestida de bailarina, e performou com o pai e um grupo de bailarinos à música Cold Heart, de Dua Lipo e Elton John. A plateia foi a loucura, e a dança rendeu comentários positivos online. Mantendo a tradição, o apresentador foi o anfitrião de uma festa em comemoração ao fim do quadro Dança dos Famosos. Após a grande final ao vivo na Globo, Luciano promoveu uma festa de fim de temporada, em sua casa no Rio de Janeiro. Parte do elenco do quadro e diversos artistas compareceram à celebração. Personalidades como Jessica Kayane, Rafa Calimã, Lori Improta, Jessica Ellen, Tiri, Douglas Souza, e a finalista Ana Furtado compareceram ao evento. Irmão de Rick Martin revela autor de denúncia de violência doméstica contra o cantor. Rick Martin está passando por uma acusação de abuso doméstico em Porto Rico, sua terra natal. Segundo informações do jornal Capital México, o irmão do cantor, Eric Martin, contou em uma live quem fez as denúncias de violência doméstica contra o cantor, Eric disse que foi seu sobrinho, mas ocultou seu nome. Esta é uma mensagem para meu querido sobrinho, eu o amo muito e sua família o ama muito. O que posso dizer aqui é que meu sobrinho, espero que ouça isso. Você sabe como nós o amamos. Você sabe como se afastou de nós. Você conhece os problemas mentais que tem. Neste momento, estou ligando para você no seu telefone e você não tem mais esse número. Estou bloqueado pelo Facebook. Faz muito tempo que não te encontro no Facebook. No começo das notícias sobre o processo contra Rick Martin, alguns veículos locais disseram que o denunciante seria um amante do cantor. A ordem expedida pela juíza Raisa Quedigas Campbell do Tribunal de Primeira Instância de São João está sob a lei de prevenção e intervenção em violência doméstica e portanto não pode-se revelar o nome do requerente. Eric Martin pediu também que aguardem as investigações das autoridades. Solteira, Bianca Andrade dá cantada em ex-namorada de cantor famoso. Veja quem. A farofa da GK só acontece em dezembro, mas já está dando o que falar. Solteira desde abril, quando anunciou o fim do relacionamento com Fred, Bianca Andrade revelou que tem interesse em uma convidada do evento. Tudo começou quando GK brincou com o fato de seus amigos estarem namorando. A influenciadora, então, insinuou que Bianca seria a grande pegadora da festa. Vi tube, Álvaro, Rangel tudo namorando, mas a fera em lá, Los Angeles. Boca rosa, a farofa está em suas mãos, escreveu a humorista no Twitter. Mas parece que Bianca não vai suprir as expectativas de GK. A ex-BBB deixou claro que só pegaria uma pessoa. Amiga, pelas minhas contas eu só pegaria uma pessoa da farofa e mesmo assim eu gosto no sigilinho sem câmera, né? Você sabe, respondeu. Segundo os internautas, essa pessoa seria a cantora Luísa Sonza. Agora vem cá e me confessa que é a Luísa, Bianca, disse uma. Começa com Luísa e termina com Sonza. Se sim, respira, brincou outra. Não sabia que a Luísa Sonza ia também, acrescentou uma terceira. Inconformada com o retorno de Bianca, GK mandou. Me poupe dona Bianca Jennifer Andrade, brincou a atriz sobre o alterrego de Boca Rosa, que vem à tona toda vez que ela bebe demais. Bianca batizou sua outra personalidade como Jennifer. Bianca Andrade flerta com Gabriela Versiani. Foi aí que Gabriela Versiani, ex-namorada do cantor Kevin Uy que foi apontada com a fé do surfista Gabriel Medina, entrou na história. Fiquei curiosa, tá, Bianca, comentou a modelo. E veio a cantada. Se você for, aí com certeza serão duas, disparou a empresária. Glenda Kaslausky volta atrás depois de tentar colocar panos quentes no racismo e homofobia de Piquet. A jornalista Glenda Kaslausky, da Band, se retratou após tentar justificar as falas racistas de Nelson Piquet contra Luísa Milton. Durante a transmissão do programa Show do Esporte, na Band, a âncora afirmou que seria necessário observar o contexto do discurso preconceituoso de Nelson Piquet. Glenda Kaslausky tentou contemporizar as falas inaceitáveis e racistas de Piquet sobre Luísa Milton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. O ex-piloto de Fórmula 1 deu uma entrevista há cerca de um ano tratando o ep da campeão da F1 como neguinho. Nelson também fez declarações homofóbicas sobre Hamilton. As falas de Piquet geraram reações negativas de todo o mundo do automobilismo, inclusive da FIA, que administra a Fórmula 1. Lewis criticou o racismo do ex-piloto e ganhou o apoio da comunidade do esporte. Glenda, contudo, tentou ponderar os comentários do brasileiro e amenizá-los. Ficar olhando coisas de um ano atrás também, eu acho que trazendo à tona agora pode mudar às vezes o contexto das coisas. Quer dizer, isso não tem contexto, não dá para falar sobre isso, né? Usar termos racistas, disse, ao vivo no ar. Mas será que o contexto era esse também? Eu acho que de um ano para cá as pessoas mudam, de um ano para cá muita coisa muda, afirmou a jornalista. Então, Glenda se desculpou pelas palavras e retirou o que havia dito através de comunicado no Twitter. Peço desculpas a todos pelas minhas palavras. Fui muito mal na escolha de cada uma delas. Toda minha indignação por mim mesma. Um beijo a todos. Jogo da velha perdão. Após fazer piada com criança com hidrocefalia, Léo Lins é demitido do SBT. Léo Lins foi demitido do SBT. Segundo informações do portal InOff, o humorista teria sido desligado da emissora de Silvio Santos após ter feito uma piada com uma criança com hidrocefalia durante um show de stand-up. No vídeo que viralizou nas redes sociais, Lins começa citando o Teleton, que arrecada fundos ajudando crianças com problemas de saúde, e comentou sobre a história de um menino que vive no interior do Ceará. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes, disse Léo Lins. Na tarde desta segunda-feira, 04 de julho de 2022, o setor de recursos humanos da emissora convocou Lins para informá-lo sobre sua demissão. Ele não tem mais contrato conosco, diz a nota da emissora enviada ao site Metrópolis. De acordo com o Inoff, a decisão do SBT, que foi autorizada por Silvio Santos e a alta cúpula da empresa, é irreversível, já que a família Abravanel é responsável pelo Teleton, a arrecadação beneficente que mantém as unidades da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, abertas em todo o país. Após a fala do comediante, alguns internautas detonaram ele na web, meu Deus, que vontade de chorar. Como pode isso gente? Como alguém ri disso, questionou uma seguidora. Como pode chegar a esse ponto? Não tem lógica um tipo de piada dessa. Deus do céu, toma conta porque tá cada dia mais sem noção e empatia esse mundo, reagiu outra. Hidrocefalia é uma condição que se caracteriza pelo acúmulo do líquido nas cavidades internas do cérebro. O fluido extra exerce pressão sobre o cérebro e pode causar danos cerebrais. É mais comum em crianças e idosos. A hidrocefalia é caracterizada pela dilatação da cabeça nos bebês. Muito bem galera, e chegamos ao fim das notícias da Famosa Holandia por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.